Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet, deixa eu passar pra cá, que eu vou fazer esse vídeo, sentada aqui nessa cama, conversando com Dona Anaí. Pessoal, tá todo mundo bem aí? Porque aqui nós estamos bem, graças a Deus, né mãe? Graças a Deus, Senhor Jesus. Tá todo mundo bem aqui? Tá, graças a Deus, graças a Santa Luzia. Olha o que o Seu Baldino tá falando aqui, Dona Anaí, a essa hora, a senhora de camisola, isso é de mulher preguiçosa. Ó, como é que é meu? Seu Baldino. Ó, Seu Baldino, eu gosto aqui, ó, você vai fazer roseta, cuidar de sua vida, vai, cuidar de sua vida, deixa a minha que não lhe pertence. Calma, senta aí. Se vir aqui, eu quebro ele no meu povo. Poxa, o povo da internet tá dizendo que a senhora tá ficando muito maluco. O povo é 38, ó, e só vive aqui debaixo de travesseiro, cheio de bala. O povo da internet tá falando que a senhora tá ficando muito valente, que ele nem quer conversar mais com a senhora. Então, da vida eu fui valente, não fui covarda. Ah, muito bem, tá certo. Quem é covarda, apanha, eu nunca apanhei de ninguém, no dia que eu apanhar de alguém, eu quero morrer. Pessoal, eu só tô passando aqui pra falar pra vocês que eu tô vendendo uns lotes, viu, eu tô vendendo uns terrenos, mas não é aqui não, é na Lua. Eu ganhei uns terrenos na Lua. Na Lua? Sim. Onde é a Lua? A Lua, lá em cima, a Lua. Então já morreu? Não, não vou morrer não, mas a gente não só vai na Lua que morre não. A gente vai de foguete, a gente vai de avião, tem um ônibus espacial que a gente pega e vai, deixa a gente na porta da Lua. Então, gente, eu tô lá com 15 lotes na Lua pra vender. Eu sou na Lua mesmo. Hã? Só sou na Lua. Inclusive, inclusive, minha mãe tá pensando em vender a casa dela aqui pra comprar um lá, né, mãe, na Lua? Meu, me livre. Não quer não? Não. Pessoal... Eu vou pra Lua quando eu morrer, eu vou pra o céu direto. E uma coisa que vocês não sabem, quem tá, se vocês ligar lá no número que eu vou deixar aqui pra vocês, quem vai atender é São Jorge. Não fica assustada não, viu? São Jorge é tão preguiçoso que não sai de cima de um cavalo. Não sai de cima de um cavalo. Que, 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 que é São Jorge. Não repare. Mas ele atende o celular de cima do cavalo, atende. Ele é bom, esquiva, joga as pernas assim. E é o Carvalho de São Jorge? Ah, o Carvalho de São Jorge é. Pois é, gente. E eu quero dizer pra vocês que eu comprei a minha casa. A minha casa eu construí do lado da casa de São Jorge. E eu tenho 15 lotes na lua pra vender. Pessoal, esses lotes estão com preço muito bom. Eu tô vendendo por 10 milhões. É 10 milhões cada lote. O preço tá bom. Tá bom o preço. Não vem você dizer que tá caro não. Não é, mãe? Que tá barato? Não sei não. Não sei se tem fazenda. Não, lá na lua. Os lotes que eu tô vendendo. Ai, tá aí. É, gente. Deixa eu costar aqui que eu gosto de ficar perto de dona Anaí. Não, fica lá mesmo. Não. Não, minha santa não gosta de mentira. Não, pera aí. Que eu gosto que a senhora confirma. Eu gosto que a senhora confirma. Eu não consigo mentira, então não sabe. Pessoal, olha aí minha mãe confirmando pra vocês aí do nossos lotes na lua, viu? Isso foi um lote, gente. Que um senhor, ele morreu há muitos anos e ele deixou. Ele deixou uma carta e só agora eu vim descobrir essa carta ele deixando esses lotes pra mim. Inclusive, desses 15, 3 é da minha mãe. 3 é da minha mãe. Por gratidão, ele disse que quando ele viajava aqui pelo Brasil, andava por esse lado de Itaju, disse que era minha mãe que dava comida a ele. E acabou, ele ficou muito rico. É tanto que ele comprou os terrenos na lua. É um homem muito rico, muito sábio. São Jorge, só tem um cavalo lá na rua que ele anda montado. Não, não é São Jorge não, o homem que me deu os terrenos. São Jorge é quem vai vender os terrenos pra mim. São Jorge, ele... A pessoa liga e quem atende lá é São Jorge. Não é, mãe? Mãe falou com São Jorge hoje à tarde que eu liguei e ele tava lá montado no cavalo dele, mas tava no celular. Pois é. Então é isso, pessoal. Se você tá interessado em comprar um lote, ligue pra mim, que é pra mim explicar o que que você vai fazer. Mas assim, primeiro vocês botam o dinheiro na minha conta, pra depois eu passar a escritura do lote pra vocês. Não é assim, mãe, que a gente vende o lote? A gente não, não faz isso não, que ela é trombiqueira. Hã? Ela é trombiqueira. A senhora tá falando isso com o povo? Se vocês fizerem, vocês estão rombados. Mãe, incentiva o pessoal a mandar o dinheiro do lote pra mim. Não, porque eu não sou ladrona. Oxe, quem tá falando isso? Não, porque eu não sou ladrona e nem sou treiteira. Mas daí eu vou dividir com a senhora. Quero não, quero não. O que meu marido deixou pra mim, o que meu marido deixou, eu tô feliz. Tô feliz com o que ele deixou. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, olha aqui. Marido, eu só tive um. Esse um que Deus me deu, Deus me levou. Peraí, peraí, olha aqui. As pessoas na internet falaram assim, eu só acredito no que dona Naí fala. Então a senhora vai falar assim, pessoal, eu vou ligar aqui o vídeo e a senhora vai falar assim, pessoal, pode botar na conta dela que os terrenos na lua é verdade, viu? A senhora fala assim. Eu dou um grito? Não, a senhora fala que é verdade os terrenos, viu? Pessoal, isso tudo é mentira. É mentira, é mentira, não tá nessas lábias dela não, ela é braba. Foi assim que você ensinou? Não, eu vou ligar o vídeo. Na hora que eu ligar aqui no celular, a senhora fala com o pessoal que é pra botar o dinheiro, que os terrenos na lua é verdade, viu? Vai, fala pra eles. Fala. Ô, pessoal, vocês são mais bestas ainda do que ela? Quem já viu terrenos lá em cima no céu? Quem é que já viu isso? Quem é? Vocês são mais bestas ainda do que ela, seus tropadinhos porra. Mãe, eles vão se desescrever do nosso canal. Ó o seu Canetino falando. Canetino? É. Eu gosto desse nome, eu acho bonito. Por que você não casa com ele? Ela é viúva. Não, não quero não. Ó o seu Canetino falando. Dona Naí, a senhora tá parecendo aquelas véia besta com a mão na cara. Como é que é ele? Canetino. Ô seu Canetino, vai lavar os pneus, vai. Depois tu lava o teu cu que tá surdo. Vai, mãe. Tá todo mundo falando que não vai assistir mais seus vídeos, porque a senhora tá falando muito palavrão. Todo mundo não tem cu, não? Não, mas não pode ficar falando na internet, não, que é feio. A minha cara queima de vergonha. Eu fico... A minha não, a Santa Luzia como fica rindo. E é? Eu fico morta de vergonha. Ela é linda. Pessoal, é o seguinte. Eu tô esperando o seu depósito. Manda o dinheiro que eu vou providenciar os documentos dos terrenos. Esses terrenos são 15 terrenos que eu tô vendendo lá na lua. Viu? Se você tá interessado, deposite o dinheiro e eu vou passar a escritura. Eu e minha mãe, a gente vai passar a escritura pra vocês. Tu tá pensando que eles são bestas, é? Tu tá pensando? Será que eles não acreditam, não? Não acredita nada. Se eles acreditarem, é mais burro do que você. E vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande e carinhoso. Meus amores, continuem se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas, Adriana, Sales, Quiarinha, Sales e Vovó Naí. Siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales. E Dona Naí tá mandando beijo pra todo mundo. Beijo meu e beijo dela, viu? Tchau, gente!